Quando a gente pensa e fala da lei da atração, a gente pensa como uma ferramenta muito poderosa que tem um poder de atuar diretamente nesses resultados. Você, por trabalhar diretamente com isso, consegue explicar pra gente de uma maneira muito mais prática o que é a lei da atração e como que a gente consegue utilizar, como que isso pode impactar, como que a gente, sabendo disso, pode impactar nos resultados que a gente busca. Então, tudo e todos somos energia, né? Einstein já comprovou, todo mundo, não precisa entrar muito assim nesse assunto. O que que acontece? Todo pensamento gera uma emoção. Essa emoção vai determinar a sua vibração. Sua vibração é como se você fosse um rádio e emitisse essa frequência. O campo tá recebendo a frequência. Então, você se entonizou lá. Tô triste. Então, você tá triste há um tempinho, vai. Vamos dizer que você tá triste aí há uma semana. Você tá mandando essa vibração. Estou triste, universo. O universo fala, ok, o Vinícius quer mais situações que vão trazer tristeza pra ele. Ou seja, pro universo não tem bom e ruim. Existe frequência. Não tem. Ele acha que você quer mais daquilo, porque você sintonizou nessa frequência. Por isso que o que eu acho no meu dia a dia que funciona é orai e vigiai, gente. Não é o vizinho. É os seus pensamentos a todo instante. Porque isso tá te gerando uma emoção. Isso vai determinar a qualidade da sua vibração e é o que tá mandando pro universo. Então, quando eu me pego com pensamentos negativos, porque eu tenho, gente, eu sou normal. Tem gente que pergunta, ah, você não tem? Lógico que eu tenho. Mas eu hoje tenho muito menos. E quando eu me pego nessa frequência, eu falo, poxa, tô enviando o sinal errado pro universo? Caramba. É tipo a pessoa que tá, que é uma Ferrari, tá sintonizada lá em... Exato. Na dívida. Né? No Fusca. No posto, é. Você quer a Ferrari, mas tá sintonizada no Fusca? Então não faz sentido. O universo não vai te dar isso. Então, ah, eu quero um marido. Mas você morre de medo que essa pessoa te traia. Você morre de medo. Ai, não, eu fui traída pelos meus ex-parceiros. Então, eu quero casar. Mas eu morro de medo. O que que o universo entende? Ela quer, sim, uma pessoa, mas é uma pessoa que vai trair ela novamente. Por isso, curia, sou feliz. Porque o medo atrai. Exato. O medo é uma frequência. Ele é uma frequência. O universo não é ruim. O campo não é ruim. Ele não é mal. Ah, ele tá te dando um monte de problema. Não. É você que tá na frequência errada. E como que a gente, na prática, eleva essa frequência? Meditando? Você eleva a sua frequência quando você muda a sua emoção. Então, por exemplo, você tá, sei lá, ansioso, preocupado. Você tá numa frequência lá, baixa. Quando você começa, gratidão. Olha de manhã que eu falei. Gratidão por eu ter isso, aquilo. O universo eu tô pronto. Você já começou o seu dia numa frequência boa. E aí você não reclama dos desafios. Tenta procurar soluções. Começa o seu dia sendo uma contribuição na vida das outras pessoas. Faz o seu da melhor forma. Você vai manter esse padrão alto. Então, você fazendo isso todos os dias, você... A gente tem uma assinatura eletromagnética. A gente já nasce com um padrão. Só que você, todos os dias, muda muito essa vibração. Ok, tem dias que você não tá muito bem. Não é porque tem um dia, Vinícius, que você tá triste ou dois, que você tá sintonizando e você já vai receber isso do universo. Não é assim. Porque se fosse assim, o dia que a gente tá feliz aí, três dias, a gente ia receber muita coisa. Não é. Tem que ter essa constância. Tem que ter uma constância. Um padrão. Mas a maioria das pessoas tá focada no problema, na preocupação, na ansiedade. Então, o padrão é sempre o mesmo. O padrão não muda. Tá. Percebe a vida de várias pessoas que você conhece que não muda? Quantos anos? Você conhece a pessoa há dez anos, ela tá na mesma. E ela vive, vivencia experiências parecidas todas. Mas ela queria algo mágico. Aí você fala, como que você quer algo mágico se você não pensa mágico? Se você não é mágico na vida dos outros, se você... Não, eu não sei se você conhece aquele escritor chamado Marcos Bulhões. Você já ouviu falar ou não? Já ouvi. Eu tive, ele já veio aqui, eu estive com ele ontem. A gente jantou junto e tal. A gente ficou conversando muito sobre esse... Como as pessoas são incoerentes, né? Então, por exemplo, você pergunta pro cara assim, ah, o que você quer da sua vida? Putz, cara, eu quero ter um carro tal. É, pô, eu quero... E mais do que, ah, eu quero ter uma casa tal. Quero dar uma casa tal pra minha mãe e tal e tal. Aí tá, e o que você faz? Ah, eu fico deitado o dia inteiro. Tipo, é bem incoerente, né? São coisas que não fazem sentido. Exato. E aí o que eu questionei o Marcos foi o seguinte, foi assim, cara, eu não sei se eu sou muito prático, se eu não tive espaço pra ser vítima, mas... Eu vejo claramente que isso é uma incoerência e eu não consigo lidar com isso a ponto de falar assim, não, você precisa mudar. Eu falo assim, cara, são duas coisas diferentes e isso não funciona. Exato. E aí ele me... Teve uma maestria tremenda pra me explicar o lance da fantasia, né? Porque ele falou assim, cara, é muito mais fácil a gente se colocar numa posição de vitimista. Porque o vitimista recebe uma atenção, o vitimista ele coloca a culpa, ele tira a culpa dele. Então é muito mais fácil, é muito mais sedutor você ser vitimista. Sim. E quando a gente para pra pensar nisso, o vitimismo ele é uma frequência muito baixa também, né? Lógico, porque ele é assim, a pessoa tá na merda. E eu falo assim, ela é quentinha, né? Uau. Ela é fedida, mas é quentinha. Aí você não quer sair de lá, né? Porque é quentinho. Ai, tá fedido, mas é quentinho. Aí eu falo pra pessoa, pô, não quer sair da merda. Só que tem muita gente também que acha que a lei da atração é assim, vou ficar em casa, não vou fazer nada e vou cocriar todo dia, aqui ó, tô mentalizando. Você tem que movimentar o fluxo energético. O que você tá dando pro mundo, pro universo? Então, ao mesmo tempo que você tá cocriando, você tá movimentando a energia. Tem até uma frase que diz, coisas boas acontecem pras pessoas que estão em movimento. Exato. Você não precisa querer mudar tudo num dia, também tem isso.